Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio Cold City Crestling Race, galera! Vamos continuar aqui na Copa com a Sema Ferti! Já começa o PEI! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Aberti de novo? Tchau, apertei agora! Se eu pertei sobre Caca Ganhar a Última, galera! Eita, relacinho Eita, relacinho Eita, relacinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou acabar pertenco. Mas vamos ver aqui como vai ser. Ganhei! Porque eu coloco mais, galera, é 27, então eu ganhei. Galera, é uma coisa que eu nunca percebi. E... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. E aí... 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 E aí 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 Eu acho que foi E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou começar só um pouco com a copa, só a primeira corrida, com a copa, com a Semaçu E aí 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 Olha aí galera, no remake aqui com o Finrace aqui, essa água foi subsecuita por mais, por uma escrocura, com o Crash, esculpiram o rosto que ele colocaram ali E aí E aí E aqui colocaram um holograma com o Oxide Uma coisa que eu pensei fazer com vocês, pra quem quer inscrito no canal, há um bom tempo, aqui no canal, eu fiz a série com o Microfield Acabei de pensar galera, e eu passei uma série de gameplays com esse comparação galera Comentem aí o que acham, cá E aí 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 Obrigado. 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 Ganhamos. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui, provavelmente, o próximo episódio, provavelmente vai ser o último galera. Aí é que, finalita. A Copa Kazimatsu falou e... Fui.